Música Nosso amor é bem feito É paixão e mais no peito Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Nosso amor é tão lindo É só me olhar pra saber o que sinto Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Eu te amo Teu olhar é tão medo Que me deixa sem jeito Que me deixa todo errado É amor Quero ficar sempre do seu lado Do seu lado Como posso amar alguém tanto assim Que virou minha cabeça e fez feliz esquecer de mim É amor O que me hicimos a ser feliz Nosso amor é tão lindo É só me olhar pra saber o que sinto Gosto de viver pra saber o que sinto Alguém tanto assim Que virou minha cabeça e fez feliz esquecer de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Você me ensinou a ser feliz Você me ensinou a ser feliz Feliz Que me ensinou a ser feliz É amor É amor É amor Quero ficar sempre do seu lado Do seu lado Como posso amar Como posso amar alguém tanto assim Como posso amar alguém tanto assim Que virou minha cabeça e fez eu esquecer de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Você me ensinou a ser feliz Você me ensinou a ser feliz érie